Gente, se a gente errar alguma coisa por falta de atenção, vocês vão ficar até tristes. Vamos lá? A tia pode começar? Vamos lá. Primeiro, lá em cima, onde tá a data, coloquem. Primeiro de dezembro. Ah, obrigada, tia Amanda. Lá em cima. Não, tá ótimo. Aqui em cima, gente, a tia vai pedir pra vocês botarem aqui, tia Amanda, em qualquer cantinho. Só pra tia conseguir separar a turma da tia Amanda e da tia Marcele. Pode, aqui em cima, tem bastante espaço. Aqui em cima, onde vocês quiserem, pessoal de casa. Aqui em cima, tia Amanda, escreve aqui em cima da prova. Tia Amanda, onde vocês quiserem. Aqui, Milena, escreve aqui, tia Amanda. Tia, eu escrevi tia Amanda, aqui em cima. Pode, escreve aqui em cima, Milena. Tia Amanda, vamos lá, tia Amanda. Oi? Tá, só pra tia conseguir separar as duas turmas. Todo mundo escreveu, tia Amanda? Sim. Tá. Ótimo. A gente pode ler o número um? Todo mundo com a tia? Número um, olha que fácil, gente. Atenção, hein? Número um, marque a opção correta. Vamos lá? Como é batata em inglês? Olha as opções. Fala, Vitória. Mas a gente tem que ver o açúcar. É o açúcar. X. Nem deu tempo de eu terminar de explicar. Ansiosa, hein? Letra A. Como é batata em inglês? Marquem o X. As opções estão ao lado, tá? A batata em inglês é como? Olha do lado as opções. É pepa? É tomeiro? Ou é poteiro? Vai na opção correta e marca um X dentro do parênteses. A batata. Letra B. Letra B. Como é abóbora em inglês? Olha as opções do lado. É pumpkin? É brócoli? Ou é leros? Vai aí do lado, entra dentro do parênteses e marca um X. Não entendendo o que, Gabriela? Não, não tem exemplo nenhum, Gabriela. Gabriela, abóbora é abóbora. Vai do lado aí e vê como é que é abóbora, marca um X. Não entendi nada do que você falou, Gabriela. Fala de novo. Vem, Gabriela. Estou vendo. Não, olha só. Não, não, não. Aqui. Como é que você marcou aqui? Não, não, não. Como é que é batata? Tenta marcou um X aqui. Como é que é abóbora? Marca um X aqui. Não, não, não. É mais fácil que você imaginou. Bom, letra C. Oi. Eu só tinha um letra do certo. Letra C. Letra C. Não sei. Se for marcou um X. Fala. Hã? Agora, na hora da prova? Vai. E isso, 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 assim. Marca um X aí no parênteses. Letra C, gente. Como é cenoura em inglês? Olha as opções do lado. A gente tem cabbage para escolher. Tem carrot e tem cauliflower. Qual das três opções representa a cenoura em inglês? Ok? Número dois, gente. Muito fácil. É para a gente escrever I like ou I dislike. Todo mundo lembra bem o que significa I like? Todo mundo lembra bem o que significa I dislike? Agora, vocês vão olhar a primeira foto dessa menina sorridente, estudando para as provas. E vão ver se a cara dela está de I like ou de I dislike. E vão escrever na linha de baixo. E vão olhar a foto desse bebezinho que acabou de nós ser já muito mal-humorado. E vão ver se a carinha dele está de I like ou de I dislike. E escrever na linha de baixo. Difícil? Vou até descer aqui. Esse bebê, nossa. Menino, olha como é que o menino já nasceu. Aqui do lado, né? Tio, meu tá preto e branco. O bebê é menino. Não desce aqui, não? Só desce aqui. Não. E não, não desce, não. E eu. Não tá. Obrigada, tia menina. Olha a carinha desse bebê. Um olhão lindo, né? Mas ele está muito mal-humorado. Acho que ele está com fome. Então, gente. Nesse número dois aqui, deu pra entender? Olha essa menina. Toda feliz. Vocês acham que ela está com cara de I like ou I dislike? Vai lá e escreve. Na linha aqui. Esse bebê é todo mal-humorado. Tá com cara de I like ou I dislike? Vai lá e escreve aqui. Ai. É aqui, ó. I like e I dislike. Tá? Viu? Oi. Ó. Número três. Vamos lá? Tá. Tô esperando. Vamos lá. Oi. Oi. Não sei. Paulo. A aula passada, Paulo, que a gente estava fazendo revisão, eu estava o tempo todo brincando com ele ali. Paulo. Pensa bem, Paulo. Previsa. Eu já acabei a... Número três, vamos lá. Gente, aqui em cima, escrito aqui, é só copiar aqui, ó. Qual? Já está aqui como escreve, olha. Não tem nem que pensar. Aí, like está aqui e aí, dislike está aqui. Número três. Vamos lá? Gente, marca a opção correta Vamos continuar pensando Letra A Como é 15 em inglês, gente? Olha as opções aqui do lado 15 em inglês é como? Eu tenho como opção Eu tenho como opção 5 É igual lá em cima, um X Eu tenho como opção 5 Eu tenho como opção 15 E tenho como opção 50 Vamos pensar qual dos 3 aqui É o 15 em inglês Na letra B Como é 10 em inglês? Eu tenho aqui do lado Como opção X Oi? 3 É, calma que a gente vai chegar e vai explicar, tá? Na letra Se for, eu nem cheguei Eu nem falei da B ainda Na letra B Número 10 Como é o 10? Que bom que eles estudaram, hein? Já estão vendo o erro aí antes Tá ótimo, então Número 10 Como é o 10 em inglês, gente? Tá aqui do lado as opções One Eleven Ou ten A galera já viu até o erro da digitação da tia Tá ótimo A tia botou com M E é com o quê? N de nada, não é? Ótimo que vocês estão atentos Ótimo Beleza Letra C Como é o 20 em inglês? 20 12 Ou ten Qual das três opções? Vocês marcam o X Qual? Aqui 20 12 Ou ten Número 4 Escreva em inglês Eu gosto de batata Eu gosto de batata É seu aniversário? O que é? Ah tá Ah, é bolo do senhor Fabé Ah tá Dá parabéns pro senhor Fabé Tá? Obrigado Gente Olha que fácil Escrever em inglês Eu gosto de batata Ah, vocês não vão dar moda nessa aqui não Gente Eu Eu gosto Vocês acabaram de escrever na menina lendo Ó Peraí, peraí Olha a dica Eu botei pra vocês Eu gosto lá em cima Batata Tá no número 1 Letra A Não, mas eu tenho que dar a dica Vitória Porque o senhor não vai conseguir ver Vai ter gente que vai entregar em branco Ó Eu gosto de batata Crianças Essa prova dá pra fazer até com a mão amarrada Escreve com o lápis da boca Número 5 Tá todo mundo comigo? Não, eu gosto de batata em inglês Tá todo mundo comigo? Tá todo mundo comigo? Ótimo Vamos para o número 5 Marque a opção correta Marque a opção correta Marque a opção correta Para você ver Letra A Letra A Como é Apontador em inglês? Olha as opções do lado Ruler Agenda Ou pencil sharpener Eu vou escolher qual das três do lado Que é a opção correta Eu vou marcar um X Letra B Como é massinha em inglês? Vou ver aqui do lado É Play Doh? É paintbrush? Ou são markers? Vou ver aqui do lado Eu vou marcar um X Letra C Eu já estou na 6 Como é régua em inglês? Markers? Ruler? Ou agenda? Vou ver qual das três opções Representa régua em inglês Fala Tem dois rulers aí Tem um monte de ruler Mas tem que ver qual é a certa Tem um monte Tem que ver qual é a certa Ok? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Oi? Qual é qual? A letra A Do número 5? A número 5 letra A Você tem que ver aqui do lado Você está ouvindo? A número 5 letra A Você tem que ver aqui do lado Como é apontador em inglês As opções são Ruler Agenda Ou pencil sharpener Qual das três palavras Representa apontador em inglês? Aí você vai e marca um X Aqui na opção correta Ok? Todo mundo comigo? Sim Sim, tia Eu até não sei Já Conseguindo fazer? Podemos ir para o número 6? Sim Aonde você está, Nicole? Aonde você está, Nicole? Depois você pensa com calma Primeiro você entende Depois você volta Pensa com calma Tá bom? Hã? A gente vai para o número 6 Você quer que eu leia de novo A letra C para você? Vou ler a letra C de novo Gente A letra C do número 5 É a régua Como é régua em inglês? Olha as opções do lado Régua em inglês A gente fala Markers Ruler Ou agenda Qual das três palavras? Ruler Qual das três? Mas qual o problema? Eu posso botar ruler Quantas vezes eu quiser Gabriela Tá preocupada com a ruler? Você tem que achar aqui Nessas três opções aqui Qual delas representa ruler? Eu não botei ruler repetido Na minha irmã linha? Não, não falei isso Mas não tem problema não Número 6 Marque a opção correta Novamente, hein? Letra A Como é verde em inglês? Olha as opções É green? É red? Ou é blue? Letra B Como é Como é marrom em inglês? É pink? É red? Ou é brown? A letra C Pode dar um risquinho Que a tia não botou A resposta certa Não precisa fazer a letra C Porque a letra C A tia não botou A opção orange Eu botei yellow Era para ser orange Pode dar um risquinho Pode dar um risquinho na C, tá? A gente vai botar o que? Pode dar um risquinho Na letra C Pode dar um risquinho, tá? Vamos lá A gente vai fazer a letra C Gente, eu acabei de falar Que pode dar um risquinho Que não precisa fazer a letra C Beleza Beleza Número 7 Circule os opostos, hein? Vamos lá Letra A Old O que não é old É o quê? Olha as opções do lado É expensive? É new? Ou é cheap? Gente Olha, olha Letra B O que não é expensive? É o quê? É cheap? É new? Tia, como que bota Bota para saber se não é dual phone? É para circular a resposta Aí depois liga Aí bota É só para circular O que não é expensive? É o quê? Vai aqui do lado e circula É cheap? É new? Ou é old? É só circular a palavra Aqui, ó Qual das três você acha que está certo? Circula Isso Para você O contrato de old é o quê? Pessoal Qual das três o contrato de old? Isso Você vem aqui e faz o ciclo E esse peso Pelo contrário Você vem aqui e circula Entendeu? Bom Pessoal Oi Vem, Gabriela Gabriela Qual o teu diário de hoje? Qual o posto de hoje? Que não é velho é o quê? Cadê o novo Aqui em cima A letra A, Gabriela Cadê o novo aqui? A letra A, Gabriela Ah, essa linha Essa aqui, Gabriela Então circula aqui Pode pintar os ajudantes do Papai Noel As duas imagens Gabriela O que não é velho é o quê? O que não é velho é o quê? Não, não Pode sentar todo mundo Pode sentar todo mundo Não, não Aqui um de cada vez Pode sentar Pode sentar Fala, Rafa Dá um tempo Fala, Rafa Qual o contrário de velho, Rafa? Que não é velho é o quê? E cadê a palavra novo aqui? A palavra novo está aqui É uma dessas três Qual? Essa Vai lá que é do lado rápido Se foi Qual o contrário de velho, Gabriela? Cadê o barato aqui? Qual o contrário de velho é o quê? Aqui é barato Vem, Vitória Vem, Vitória Vem, Nicole Eu já falei para você ir Vitória Tapa na língua Vamos fazer essa Essa aqui não Vamos fazer essa Essa aqui não Claro, é o quê? Apontador não é bula, massinha é pegou e régua não é marca. Essa aqui também. Hoje é novo. E caso é novo, a gente tem a ata certa, a beta é mala. Aqui, verde aqui. Não, não. Deixa ser e faz a área ver. Não, não. Tem outra pessoa que não vem ainda. Vem. Tá. Tá. Tá, 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 tá. Não, o 10 aqui. Não, vou lá agora, já. Ó, o 10 aqui, cadê o 10 aqui? O 20, é esse aqui, apaga esse aqui. Apaga esse aqui. Alguém gosta de uma borracha? Pega ela rápido, rápido. Então, cadê o velho? Cadê o contato de velho aqui? É uma dessas três, deixa eu seguir pra lá. Essa aqui, ó, menino, ó. E essa aqui é a primeira, parece aqui. Essa aqui é aqui sim, não. Quem quer vir aqui ainda? Quem não veio aqui ainda? Não, você já veio. Quem não veio aqui ainda? Quem não veio aqui ainda? Ó, a tia vai lá na outra sala, hein? Mas, ó. Vem, deixa a porta. Você não veio ainda. Vem, deixa a porta. Vem, deixa a porta. Vem, deixa a porta. Tá. Você não veio aqui. Você não veio aqui ainda? Não, não pode. Você não veio aqui. Não veio aqui, ó. Você ainda veio aqui, ó. Eu já faço aqui a minha casa. Achei com ela, eu gosto. Eu gosto, não é? Eu gosto. Não dá pra passar pra mim. Passar pra esse filho, não dá pra passar pra esse filho. E você quer que bota aqui embaixo. Ó, tia Amanda, eu vou te mostrar pra você logo, tá? Tá. Pode ficar de frente. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pessoal de casa, terminem aí de pintar, tá? Que daqui a pouco a gente continua, ó. Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater. Ó, só mais um pouquinho, tá? Oi? Pois é. Pois é, então vamos terminar de pintar, que eu já vou recolher. Então, vamos lá. o rapaz você pode sentar que tem prova não é pra ficar de conversa rafael o que que eu falei rafael e vitória para de conversa meu deus do céu vou dar só mais 10 minutinhos para pintar e vou recolher boa visão é só parar conversa e pintar só para a conversa e pintar e aí 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 eu não quero em pé passeando na sala não se não vou pegar pronto vou deixar pintar quem eu e aí 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 Quem foi terminando atrás, hein? 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 Nada disso, hein? Todo mundo está fazendo, hein? Quem foi terminando atrás, 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 hein? Eu tô ouvindo, hein? O quê? O quê? Não, a maneira que estão cantando. Quem cantou sabe. Não foi assim que cantaram. 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 Fala de novo, Tina. Ah, deixa eu procurar aqui. Eu vou procurar aqui, por exemplo. Eu vou procurar aqui. Ó, vamos para a caligrafia, tá? Página 70 e 1. Vou botar aí na página pra vocês. Aqui, Paulo. Não, fica lá no seu lugar. Não assisti a mim. Aqui. 70 e 1. Livro, né, tia? Livro, né, tia? Caligrafia, né? Caligrafia, meu amor. Tá bom. Guarda. Todo mundo tá com o livro, né? Breno, cadê o seu, Breno? Tem que trazer, meu anjo. Ó, 71. O que vocês vão fazer, gente? É, olha, uma pintura. Caligrafia, meu amor. Ah, ficou lindo. Valentina, arrasou. Lindo, lindo. Que a Gabi vai adorar. Parabéns. Ó, decifra os enigmas a seguir e descubra as palavras. Então, ó, aqui eu tenho o chinelo. É a pessoa, né? Riscou as sílabas da palavra chinelo. Sobrou o cor. E no outro, ele riscou o bola e sobrou a oração. Coração. Aqui é a mesma coisa, ó. Tenho aqui uma formiga. Vou riscar as sílabas da formiga, ó. Formiga. E aqui eu tenho uma sopa, não tenho? Vou riscar. Passou. Pá. O que que... Qual palavra que sobrou? Manhã. Tá. Podem fazer as outras de baixo que eu já vou corrigir. Tia, eu não entendi direito. Como é que é? Você, olha só, pode sentando todo mundo. Tá. Sentando todo mundo, que eu tô tirando a dúvida do pessoal de casa. Tá, senta lá, por favor. É, Davi, você vai riscar as sílabas da palavra da figura. Aqui eu tenho maracujá. Quais sílabas? É, é, até formar as palavras. Até formar a palavra, ó. Maracujá, ó. Maracujá, certo? Maracujá. Eu não risquei a palavra maracujá? Aí, aqui do lado, eu tenho o quê? Um tigre. Eu vou riscar também a palavra tigre. E depois eu vou juntar. Não. Entendeu, tá? Entendeu, tá? Urso. Urso. É urso. É urso. Tá errado. Vê direito. Reveio. Tá, gente. Eu vou fazer a correção. Espera só um pouquinho. O que que sobrou? Um de Almovada Telefone Ah, peraí, pode ir sentando Pode ir sentando, pode ir sentando Vai sentar, Vitória Almovada 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 Não Senta lá, Vitória Pra eu tirar dúvida dos outros Vai lá fazer Você acertou, Vitória Vitória, senta Vem, Eric É Vamos lá, gente Então aqui Riscou a Paulo e Rafael É sério isso? Rafael, deixa ele Riscou uma palavra maracujá E agora eu vou riscar o tigre Qual palavra que formou? Um bico Um bico E lá de baixo Eu tenho o que? Uma almofada Almovada E do lado o telefone Telefone Qual palavra formou? Irmão Irmão Tinha uma dentro do seu caderno Pior que tá ali, ó Ele, qual é o seu? Não, ele eu deixei Vamos Próxima página Pode levar Não, só ele Posso? Quem tá fazendo ainda, gente? Isso aí Oi Sem derrubar Cair Essa garrafa no chão Toda hora Achou, Matheus? Davi Davi, terminou? Pera, eu tinha a sua foto Irmão Pessoal da sala Cadê os cireis? Rafael, por favor Para um pouquinho Para um pouquinho Porque eu tô o dia todo Falando com você Para um pouco Tia Por que tiver Para fazer o caneta? Cadê, tia? Próxima página 72 Sonhos do X Temos aí o abacaxi O que é, o que é? Tenho escamas Mas não sou peixe Nem terminei, Vitória Tenho coroa Tenho coroa Mas não sou rei Abacaxi, né? Leia as palavras a seguir Tenho aí Exemplo Texto Xerife Auxiliar 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 Xarope Máximo Exagerado Experi... Miguel, você pode sentar? Agora, escreva cada uma delas no quadro indicado Vamos fazer junto essa aqui Exemplo Exemplo Tem som de quê? Dizer Dizer Então vou vir aqui e vou escrever Exemplo Tia, ela é mais ouviu, né? Vamos, tchau Rafael, toda hora alguém reclama de você, Rafael Toda hora Meu Deus do céu Para um pouco Mas está fazendo barulho Que está atrapalhando as pessoas que querem aprender Vamos lá Texto Tem som de quê? Texto S Um S só Texto Você pode sentar? Hum 第三 Ele é mais ouviu Sessão Tem som de quantoilho Que tem Petatch de 7号 tem mais esse dairy Vamos lá. Agora a palavra xerife. 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 Xerife, muito bem. Acabou, acabou, acabou. Xerife, tem som de xerife. Pessoal, você ouviu o pessoal de casa? Fala de novo, meu amor, ouvi. Mas, mas, som, tipo, xerife, tem som mesmo de... De CH, né? Não, é... Tem som de x. Porque é só a mesma coisa. É, mas tem som de CH. Vamos lá. Próxima palavra. Auxiliar. Auxiliar. E aí? Auxiliar 2S. Isso. Mateu, não. Gabriel, tá demais. Vira pra frente, senta direito. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Próxima palavra. Xarope. 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 Tá fazendo, tem conta agarrada aí. Tia, eu gosto muito de xarope. É? Eu gosto muito de xarope. Gosta? É, dependendo do xarope, até a gente tem tom, né? Mas tem gosto que são ruins. Tem criança que não gosta muito. Tia, eu gosto daquele xarope, que é tipo uma jujubinha. Ah, sim. Aquele é gostoso também. Eu gosto mais daquele remédio que tem gosto de morango. Aham, sim. Próxima palavra. Máximo. Dois décimos. É, o som é diferente. Próxima. Exagerado. Zá. Exagerado. Sim. Tem só o dizer mesmo. Tem só o dizer mesmo. Rapaz, me dá. Pega isso aí, minha Paula. Bota aqui, por favor. Bota aí, por favor. Não, me dá aqui, senão ele vai pegar. Meu Deus do céu. Eu tenho o dia todo falando com ele. Dia todo. Próxima. Experiência. Um S. Um S. Acabou tudo, né? Acabou tudo, né? Mentira. Mentira. Ai, gente, olha só. Não dá confiança a ele, não. Ele implica com vocês. Vocês dão confiança e vira uma discussão na sala. Deixa ele falar sozinho. Deixa ele falar sozinho. Não, deixa ele falar sozinho. Senão vocês vão ficar o dia todo chutindo ele. Não, mas deixa. Já aguardou, Rafael? Ô, Miguel. Já aguardou? Posso ir para a próxima página? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Rapidinho. Maria Luísa. Oi. 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 Próxima página. Não, tia. Não, tá. Vai lá. Meu, meu, meu. Oi. 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 O avocatorais. Ó, tá. Agora pode ir. Ótimo. Contorne um... cada imagem e depois escreva-os. Olha só. No primeiro, eu tenho aqui. Essa figura é um abacate, uma xícara ou uma vassoura? Uma xícara. Uma xícara. Então, vou circular e vou escrever aqui embaixo a palavra xícara. Mateus, Rafaela e Vitória. Prestando atenção aqui. Tá? E vocês vão fazer isso em toda a página. É a nossa última página. Então, podem fazer que eu já vou corrigir. Tchau. Tia, você conhece o filme Pecura, menina? Não entendi, meu avô. Fala de novo. Tia, conhece o filme Pecura, menina? Conheço. Então, esse peixe parece a Dory. Verdade, parece mesmo. Quem me deu isso aqui? Não corrigi ainda. É, agora tá no quadro, né? É, agora tá no quadro, né? Rafaela, você já foi, Rafaela. Tanta hora. É o dia todo que eu ia indo no banheiro. Gabriela. Miguel, para com isso. Ah, Paulo, aí não dá, né, Paulo? Miguel, Miguel, vai. Miguel, para com isso. Vai, Rafael, vai. Ó, pessoal, vamos lá. Vitória, posso? Vamos lá. Ah, na segunda figura, gente, eu tenho um peixe, uma estrela ou uma peteca? Peixe. Peixe. Circulei o peixe e vou escrever a palavra peixe. No terceiro eu tenho um caminhão, uma escola ou uma caixa? Caixa. 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 Vou vir aqui e vou escrever. Embaixo eu tenho uma cafeteira, um xadrez ou um tapete? Xadrez. 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 Muito bem. Aí, pessoal, hoje... É. Hoje, então, encerramos aí a taligrafia, né? Amanhã a gente termina. Já vou fazer a chamada. Não, ainda não. Vamos lá, gente. Bernardo. Presente. Tchau, Bernardo. Até amanhã. Até amanhã. Breno. Presente. Davi. Presente, tia. Tchau, Davi. Até amanhã. Até amanhã, tia. Eric. Gabriel. Gabriela. Isabela. Maria Luíza. Matheus Henrique. Miguel Pereira não veio. Miguel Oliveira. Milena. Nicole. Paulo Roberto. Rafaela. Rafael. Valentina. Presente. Tchau, Tina. Até amanhã. Meu amor. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, meu amor. Vitória. Yasmin. Sofia. Miguel Baixo. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia.